Ainda me deram aqui de presente, os caras tem uma joalheria, me deu essa correntona de ouro de presente aí. Agora aí, quando eu postei a foto com minha Romanel lá, o vagabundo do rei tava falando Ah, Correia tá de ouro, corrente de 6 mil, eu falei, Romanel, mas se você quiser pagar 6 mil, eu vendo pra você. Bom, aí ó. Mas essa aqui não, essa aqui o que o irmão deu é uma corrente valendo, mandou um abraço pro menino de Juazeiro do Norte, mandou um abraço pra família de Seu Albino, pessoal da pousada Sudoeste, principalmente menino Aquiles aí. E eu disse a ele que eu ia falar dele no podcast, Aquiles, eu sou seu fã, menino de ouro aí, menino de ouro, parabéns aí a Seu Albino e a família toda, a esposa dele, uma pessoa maravilhosa também, criaram esse menino aí e esse menino vai longe. Karateca, ainda fez lá o primeiro catar pra mim, que a família, olha como o menino é bom, o menino é bom, quer ser polícia. E eu falei, venha pra matar e destruir, só não venha pra roubar, porque aqui não tem lugar pra ladrão. Não tem lugar pra ladrão. Mas, Seu Albino tá criando um grande homem aí, que Deus abençoe essa família e por onde eu for, estarei orando sempre, pedindo a Deus que interceda na vida de vocês. Ô Castrão, ó, aqui ó, valor aqui, vamos lá, dois mil, dois mil e duzentos e dez. Então atualiza ali. É, tem que atualizar ali, ó, dois mil e duzentos e dez. Manda pro Sancho, manda pro Sancho, manda pro Sancho, eu já mandei pra ele também. Grava um vídeo aí pra vocês aí, ó, vai falando pra ele. Aqui? Aqui, ó. Manda, manda pra Sancho. Olha aí, ó. Sabia que eu sou testemunho de defesa do Sancho no próximo dia de disciplina? É mesmo? Você é loucaço, caralho. Fala aí, cara. Vai responder, eu sou testemunho de defesa. Ô, o batalhão que mandou apertar o bagulho ali, caralho. Aí, atualizou aí, ó, dois mil e quatrocentos e oitenta e seis. Não, caralho, ali é valor de cemunho dos últimos três dias, porra. Aqui, ó, dois mil e quatrocentos. Aê, caralho. Olha lá, pessoal. Olha aqui, ó. Esquece câmera. Fala aí. Atualizando aí. Oi? Não tô vendo eu ali, caralho. É o cadáver com a brecha de todo mundo aqui. E aí, Sancho? Oi, Sancho. Ó, dois mil duzentos e vinte e quarenta e sete. Tô mandando aí. Tô mandando pra você aí, beleza? Olha aí, pessoal, a equipe toda aí, ó. Amanhã, amanhã tá seguindo eu e... Casca de esquentar. Tá aí o Rio Grande do Sul aí. Vamos lá, rapaziada. Aê! Todo mundo aí, ó, participou da live aí, mano. A gente juntou aí, Sancho. Tá mandando pra você. Correndo, tá indo. E é isso daí. Tamo junto. Copa a turma de água. Se junta aí o Sancho e o Gerson lá no Rio Grande do Sul, a gente faz uma bagaça. Vamos encerrar aí. Você pode mandar suas considerações, seus abraços aí. Pô, eu quero agradecer ao Sargento Matei. Não é porque eu tô agradecendo a ele primeiro, que é mais importante do que o senhor, irmão. Mas agradecer a ele primeiro pela honra de ter conhecido ele, o irmão aí, a guarnição do Sargento, ter conhecido hoje o Donizete aí. Que Deus abençoe vocês na área aí. Vocês continuem botando o Patorá em cima de bandido. Bandido bom é bandido morto, mas sempre dentro da legalidade, como a gente sempre fez. Exatamente. Mas agradecer ao senhor pelo cara homem que o senhor é. Por ter conseguido aí um pallet de água pra gente levar lá pro Rio Grande do Sul, né? O Sargento Matei foi na Bahia e eu queria ter a condição financeira de ter dado a ele. Ele bancou, foi lá por conta própria e ainda me ajudou financeiramente. Eu vou do mesmo jeito também, viu? Pode aguardar. A gente vai estar melhorando, graças a Deus. Se Deus quiser, vai melhorar. Agradeço a Deus hoje de ter a ação de ouro aqui. Se eu tô tendo a oportunidade de ajudar outras pessoas hoje, não é por causa do salário da polícia, é por causa da minha... Da ação de ouro. Da ação de ouro. E eu queria agradecer ao senhor por todo esse esforço. Agradecer ao Schneider, ao Sargento Castro aí, né? Porque todo esse valor arrecadado aí, 2.220 já vai ajudar muito a gente. Já tá na conta aqui, ó. Do Sancho? Na minha, vou mandar pra ele agora. Pronto. E aí o Sancho também, né? Que tá sendo o comandante dessa operação toda que a gente tá fazendo. O cara tá com o joelho operado. Foda, velho. Fiz uma cirurgia de ligamento aí. Eu fiz essa cirurgia, a recuperação é foda, mas a gente é casca de bala mesmo. O Sancho tá lá carregando água, conseguiu duas toneladas de ração, 4.440 garrafas de água. Agora a gente vai levar mais um pallet também de água. Então assim, é um trabalho que eu agradeço a vocês, prioritariamente a Deus, porque é ele que tá permitindo a gente poder fazer isso tudo aí, poder ajudar alguém. A gente não tá indo porque somos de direita, porque somos de esquerda, a gente tá indo porque se a gente estivesse numa situação dessa como estão os gaúchos lá, eu queria que tivesse alguém como vocês assim, pra poder chegar lá e dar esse apoio moral. Deixa eu só botar aqui na tela aqui, ó. E principalmente também aí a Deus e a galera, velho. Porque foi um trabalho coletivo dos seguidores, do pessoal que acompanha o podcast de vocês. Ó, já tá na conta aí do Sancho, ó. Foca aí, ó. Aí, ó. Transferência concluída. Márcio Onílio, ô no Sancho, que nome é esse? Márcio Onílio? Márcio Onílio Sancho. Cambuí. 2.220 na conta aí, valeu. Aê, porra. Olha, ele mandou um vídeo aqui também. Vamos lá, vamos ver o vídeo aí. O cara tá cansado lá, cara. Aí, ó. Fazendo gelo nessa porra de joelho. Mas não dá pra ouvir não, né? Mas também vou ouvir. Mas também o meu mal corre, não para. O Ataleta judiado, mas valeu mesmo. Galera tá ajudando, galera tá contribuindo pra cacete, cara. Eu só posso agradecer. O povo brasileiro é foda. Quando a gente precisa, a gente se molir. Nós, pelos nossos, fazemos a diferença. Precisa nem o político, nem o Estado porra de joelho. Sapou aí, ó. É foda, Deus abençoe a todos. Seja pra... É, Sancho, valeu seu trabalho aí. Todo esse trabalho aí, Sargento, não é... É pra enaltecer primeiro o nome de Deus, porque ele permitiu. Enaltecer o nome dos brasileiros, das pessoas que seguem, acompanham a gente, que tiveram ajudando aí. Então é... Política nenhuma, velho. Política nenhuma. E eu torço. Tô pedindo e botando meu joelho no chão, de verdade. Pra que eu vá lá pro Rio Grande do Sul. Que eu possa ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Já acorda, já tá no carro, amarrar na cintura, entrar na água e ajudar. Porque a gente é polícia, a gente troca tiro, a gente não vê bicho com nada, não. Mas, de verdade, eu tô botando o joelho no chão pra ajudar o máximo de pessoas que eu puder. E, principalmente, pra eu me bater com os caras que tão roubando lá, velho. Aí, a Bulldog... Aí o Bulldog vai... Não, não tem Bulldog, não. Eu tô... Ele vai se afogar. Ah, vai ser no afogamento. Vai ser no afogamento. Vai. Não, eles vão correr. É, igual aconteceu com o contato. Afogamento... Afogamento não é crime. Morte na praia é afogamento. O senhor é legista? É, legista. É, legista. Não, eu tava vendo com o contato. Morte na praia é afogamento. Morte na praia é afogamento. Afogamento. Caiu na água, você afogou. Esperou o contato. Contato veio. Contato veio. Contato veio. Não venha, não, sem a ajuda de um profissional. Eu tava com o Tatiana vindo pra aqui, pra São Paulo. O tempo todo, Deus coloca a bandidagem no meu caminho pra que eu seja a ferramenta dele. Porque essa é a oração que eu faço a Deus. Aquele senhor que o seu Espírito Santo não tocar mais o coração, o senhor bota no meu caminho, pai. Que eu tô aqui disponível com o meu corpo, o meu coração, pra ser usado como ferramenta de justiça pra esse mundo. Não, mas não bota hoje não, aqui na frente. Deixa pra ir lá no Rio Grande do Sul. Não, mas é o que eu peço. E se acontecer, que a gente volte vivo. Vai ser? Não, que badoga, eles vão se afogar, mano. Eu não tava no posto com o Tatiana sem arma. Os caras olharem pra mim, viram minha cara. Eu acho que eu tava com a cara meia torta. Os caras falaram assim, é ele. Aí correram. Então o pessoal lá vai correr, vai pular na área. Mas lá no posto você usou o Bodog, né? Você usou o Bodog, né? Não, foi só a cara feia. Só a cara feia mesmo? Caralho, mano. Aí sim, mano. Ó, pessoal, vou fazer uns agradecimentos aqui ao Julio. Eu queria agradecer também. Fala aí, meu. Pode ir lá. Ao irmão do comandante geral, porque se Deus não tivesse usado ele, nada disso seria possível. Exatamente. É isso aí.